Oi, gente! Eu tô aqui mais um vídeo pra vocês. Eu quero, por gentileza, pedir um favor pra vocês. Se vocês não estiverem em Instagram, crie um Instagram pra você. Porque eu ponho diversos contatos gratuitos lá no meu Instagram. Então segue lá, arroba makehi.youtube. Segue lá no meu Instagram pra você acompanhar as novidades que eu posto por lá. Contatos gratuitos, novidades pra quem tem a lista de contatos. Contatos novos, extra pra vocês que já tem a lista. Podem pegar gratuitamente. Então me segue lá. Vou deixar aqui embaixo também no box de informações. E vamos ver esse vídeo que é só sobre jeans. Você que quer comprar jeans no atacado ou no varejo, tá? Bacana, gente. No varejo eles também vendem os jeans. As coisas são mais lindas do mundo. Eu falo isso porque eu recebi alguns looks deles. E particularmente eu já via a loja há muito tempo. E eu sempre pensava, nossa que jeans lindo, que jeans bacana. Será que vende no atacado? Será que entrega? Entregam. Todos os fabricantes que eu mostro aqui nos meus vídeos entregam pra qualquer lugar do Brasil. Seja por ônibus de excursão, seja por correios. Então fica mais fácil pra você estar fazendo as suas compras. Então eu recebi alguns looks. Eu vou revelar esse contato claro pra vocês. É uma loja, assim, que ganhou meu coração. Tem jeans muito lindos. Esse aqui, ó, é o primeiro deles. Vou deixar pra vocês. Esse aqui é um jeans, gente. Uma calça jeans que é super básica. Tem uma cor, assim, bem bacana, ó. A marca é Cavine. Cavine Jeans aqui em Fortaleza. Olha atrás. Eu gosto de jeans básicos. Não sei se vocês gostam um pouco mais de brilho, mas eu gosto de jeans básicos. E ele veste super bem. Olha, aqui é a calça certinho. Vai passar vídeo também eu vestindo essa calça pra vocês verem. Olha que bacana. A lavagem é super boa. E tem do tamanho 34 até o 44, se eu não me engano, tá? Então veste aí vários tamanhos. E assim, gente. Esse jeans aqui, você usar com qualquer roupinha, qualquer blusinha. Coloca um tenizinho ou uma sandália. Você tá linda, pronta pra qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. Esse aqui eu amei também. Os looks foram eu que escolhi. E muito obrigado, Cavine. Eu amei os looks. E tipo, gente. Esse jeans aqui. Eu vou falar um negócio pra vocês. Não é um segredo. Eu não sou acostumada a comprar roupas de marca. Eu gosto mais das roupas daqui da feira. Porque são baratas, são boas, são bonitas. Mas tipo, eu amo jeans. Sabe? Se tem uma coisa que eu gosto, é de roupas jeans. Então eu comprei. Aqui existe um lugar chamado Shopping Outlet. Então, são roupas de marca que são vendidas um pouco mais baratas. Fica aqui na Calcaia. Então é um shopping super bacana pra você que quer comprar roupa de marca sem gastar muito. Mesmo assim, eu gastei. Eu comprei uma calça jeans da Calvin Klein lá. Eu acho que eu paguei R$290 essa calça. Então eu achei uma calça super linda. E quando eu fui na Cavine, eu vi uma calça assim, tipo, quase igual, quase idêntica à calça que eu comprei da Calvin Klein. Que é essa aqui. Essa aqui, gente. Eu achei o jeans super lindo. Uma lavagem muito bacana. Olha que jeans lindo. Maravilhoso. Maravigold. Olha que lindo. E ele é todo clarinho. Eu gosto muito de jeans claro. Esse aqui, ó. Ele tem uma... Como é que se diz? Tem um elastano que ele estica. E ele é muito bom, gente. É quase igual o Calvin Klein que eu comprei. E você encontra esse jeans muito barato lá na Cavine. E, tipo, é muito maravilhoso. Então, essas roupas, né, da Cavine, elas não deixam a desejar no quesito qualidade. Olha essa aqui também, gente. Eu gosto muito de jeans claro. Então tá a vibe de jeans claro. Tem esse aqui também. Que... Deixa eu fechar aqui. Ó. Olha o detalhe do botão. Deixa eu fechar o zíper, gente. Gosto de mostrar tudo certinho pra vocês. Olha o detalhe do botão. Olha que lindo. Maravilhoso. Aqui também tem as tags. O engraçado também... O engraçado não. O legal, o bom, é que a Cavine, ela é tão preocupada com as tags que ela vem, ó. Tipo... É tipo um chaveirinho aqui, ó. Super personalizado pra você mostrar aí pra sua cliente, ó. Então, é calça mesmo de qualidade. Aqui também tem, ó. Um botãozinho. E a calça não deixa a desejar de linda, de bela que ela é. Tem uns rasguinhos aqui. Atrás também é bem básica. Tem esse detalhezinho aqui no bolso. A lavagem é muito linda, a lavagem. E também aqui, gente, na perna, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela vem em detalhe super lindo, ó. Olha. Tem tipo uns pelinhos. E atrás, ó. É super tendência. Tá usando mais compridinha atrás. E na frente um pouquinho desfiadinha. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de calça muito rasgada. Calça, assim, sabe? Eu não gosto, mas essa aqui eu achei super linda. Pra mostrar pra vocês. E tipo, tem todos os gostos lá. Essa aqui é só mais uma. Que eles me enviaram como presente. E tem esse aqui, gente, que eu achei lindo. Que, na verdade, é uma bermudinha. Eu... Eu não uso shorts, assim, curtos, né? Eu não gosto muito. E eu achei esse short super na moda. É estilo ciclista, que chamam. Ó. A lavagem dele é mais branquinha. Olha que lindo. Aqui tem um desfiadinho na perna, mas não tanto. Bem discreto. A lavagem, não sei se dá pra vocês verem. Parece aquela lavagem branca, né? É bem bacana. Atrás, ela é assim, ó. Bolsinho. Eu peguei pra mim um tamanho 42. Porque a forma é um pouco pequena, tá, gente? Não se enganem. Eu não sou muito gordona, assim. Mas se eu fosse gordinha também ia ficar muito bem vestida em mim. Porque eles têm uma preocupação muito grande em ter jeans de qualidade. Então, você se veste bem. Seja você magrinha, magrela, magricela, gordinha, gordona. Não importa. Você tem que se vestir com estilo. E essa aqui também é muito linda. Essa calça aqui, na verdade, não é uma calça. É um capri, né? Ponta cor, que chama. E ela é bem diferente do que eu já usei na minha vida. Olha. Ela tem um jeans mais escuro. Tá vendo? Deixa eu fechar o zíper, gente. Tá com o zíper aberto. Porque eu tava mostrando todos os looks, provando pra vocês. E olha. Tem um bolsinho aqui na frente. Assim. Atrás também, ó. Tem um bolsinho grandinho. Com marca Cavini. E a perna, gente. Olha. Olha a perna. É aquelas pernas tipo flare. Boca de sino, que eu chamava antigamente. Então, também tem uns pelinhos, ó. Tem uns pelinhos aqui na ponta. E ela veste super bem. Eu achei linda pra montar com look. Com sandalinha rasteira, com tênis. Não. Você coloca uma bolsa, fica bem bacana. Fica bem diferente. E, gente. Como eu falei. Vou deixar o telefone da Cavini aqui embaixo desse vídeo. Também vou deixar o Instagram deles. Pra vocês seguirem eles e acompanharem as novidades. E também vou deixar o contato lá no meu Instagram. Pra vocês verem outros looks que eu postei. E fotos também, gente. Fotos com os looks da Cavini. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala com a Cavini no telefone que eu deixei aqui embaixo. Pra você fazer o seu pedido e montar aí sua lojinha. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.